Oi, 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 gente! Gente que está aí assistindo a esse canal, eu estou aqui exatamente na Praia dos Artistas, aqui em Rio Grande do Norte, Praia dos Artistas, aqui em frente, estamos aqui também, estou focalizando aqui em uma área, não tem muitos artesanatos, ou seja, muitas roupas, muitos utensílios para banhistas, e variedades, enfim, né? Então, aí eu estou girando agora aqui para o lado da praia, exatamente o ar, o arceano, vê que coisa maravilhosa, praia dos artistas, gente, vê que sensacionalização, que coisa sensacional, essa Praia dos Artistas aqui, agora é claro que eu acredito que não seja uma praia, talvez, pelo menos ela cheia, como eu estou vendo aqui, não seja uma praia, talvez, viável para a pessoa ficar muito à vontade, assim, porque eu acho que as ondas aqui eu estou vendo forte, né? Eu sei que a maria está cheia, mas eu estou vendo as ondas muito fortes, assim, então talvez a pessoa para tomar banho aqui tem que ter muita cautela, mas eu acredito que ela, estando seca, seja mais, né, acessível para tomar um banho mais à vontade, principalmente as pessoas que não souberem nadar, né? Mas eu estou mostrando aqui esse realce aqui, né, da Praia dos Artistas, né? Que bacana, né? É isso aí. Praia dos Artistas, Rio Grande do Norte. Se você não se esqueça de, abaixo desse canal, inscrever-se, de repente você não é inscrito, você pode inscrever-se nesse canal e pode dar a sua curtição, né? Inscrever-se, curtir, compartilhar com os seus grupos de amigos aí, né? E ver que realmente aqui é uma praia sensacional, é mais um ponto turístico aqui, diria que de Natal, Rio Grande do Norte, né? Um dos estados da região Nordeste do Brasil, ziu, 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 do Brasil. É isso aí, pessoal. Então, veja aí, né, frisando novamente aqui, as partes aqui onde tem até, tem muita variedade aqui em cima, né? Outros tipos de vestes, né? Vestes e artesanatos, enfim, uma infinidade de coisas que são úteis, né, para pessoas que usem esse tipo de vestimentas. E tem também aqui, né, como eu falei, ao longe, é possível que você possa verificar um navio passando ali no alto mar. Eita, que bacana, né? É isso aí, o tempo aqui está até, está o nublar do céu, né? É, às seis horas aqui, estou fazendo essa filmagem aqui, né? Quase três horas da tarde aqui, Rio Grande do Norte. Então, é isso aí. Estamos aqui nesse foco aqui, né, ou focalizando. Esse vislumbre aqui da natureza que Deus criou. Esse oceano maravilhoso aqui, Rio Grande do Norte. É isso aí, gente. Tchau, tchau. E não esqueça de se inscrever nesse canal, no canal do YouTube do Elezer Evangelista. E bem vos vai. Shalom para todos e um abraço.